Boa noite a todos, meu nome é Gisele e hoje estamos aqui reunidos para mais uma palestra pública e o passe virtual onde a gente vai estudar, né mano? Então eu vou pedir para todo mundo sentar de uma maneira bem confortável, respirar fundo, deixar o dia lá fora, e chamar Jesus para estar em nossa companhia, para estar aqui conosco, junto aos nossos guias espirituais, acalmando os nossos corações, para podermos ouvir a sua palavra, Senhor. Que assim seja. E o livro que a gente vai estudar hoje é Caminho Verdade Divina. Capítulo 18 Purificação íntima E aí a mensagem é de Tiago. E Tiago fala, limpais as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal, a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse, igualmente, a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevasável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Então, a ideia geral que o Emmanuel vem trazer para a gente é que a gente sempre tem algo nosso que a gente precisa corrigir e que isso está dentro da gente, porque no exterior é muito fácil da gente corrigir, da gente buscar por isso, o exterior, eu vou arrumar o cabelo, eu vou arrumar a postura, o tom de voz, mas dentro do meu coração, isso sim, que é muito difícil a gente, esse sim, que é muito difícil a gente realmente mudar. E aí ele ainda fala que é difícil, ele sabe que é complicado, então, para a gente ter paciência com a gente mesmo e principalmente ter bom ânimo. Aí eu fui buscar a passagem da... que o Tiago falou para a gente, a passagem inteira é Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, primeiro de tudo, é a gente que tem que buscar. Deus está lá, sempre. Sempre, onde quer que a gente vá. Mas a gente tem que buscar a Deus e ele vem, porque ele está lá. Alimpai-mos as nossas mãos. Então, limpar as mãos para a gente poder fazer a ação. Mãos à obra, mãos à massa para a gente poder fazer a ação. E vós de duplo ânimo purificar os corações. Então, a gente tem que ter esse duplo ânimo de força de vontade, de enfrentamento para a gente purificar o nosso coração, para a gente ser bom internamente para a nossa obra que vem da nossa mão, ser também boa. E aí, Sócrates, ele já falava, né? Como que a gente pode resistir ao mal? Como é que a gente pode melhorar nós mesmos dessa vida? E aí, Sócrates, ele sempre fala, conhece-te a ti mesmo. E esse é um processo, gente, diário. É um processo... É mais do que diário, é constante. Eu acho que a todo momento, a cada ato do que a gente faz. Santo Agostinho, ele dá para a gente aqui como que ele fazia. Então, no final do dia, ele interrogava a consciência dele, mas sempre de uma maneira aberta para a gente não se enganar, não se auto-eludir que a gente está sendo melhor do que a gente realmente é. Aí, ele perguntava se ele estava fazendo bem a ele mesmo, se ele estava fazendo bem aos outros, se alguém tinha motivo de se queixar dele. Ele orava a Deus e ao anjo da guarda para que estivessem junto com eles, para que esclarecessem e que te dessem força para ele se aperfeiçoar. E para ele poder enxergar o que ele precisava da reforma íntima. E aí, vem sempre a máxima de Jesus. Vigiai e orai. Então, olha o que você está fazendo, perceba o que você está fazendo e ora porque a gente está contigo. Aí, no livro dos Espíritos, Kadek pergunta onde que está escrita a lei de Deus? O que está na nossa consciência? Então, se está na nossa consciência, a gente sabe o que é certo e o que é errado. E aí, na 631, ele continua com as perguntas. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim. Quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Porque a gente ainda tem a a má tendência, né? De fantasiar, de buscar o caminho mais fácil, de iludir a nós mesmos, porque fica mais fácil viver assim. Então, quando a gente quer saber, a gente busca Deus e a gente sabe o que é certo, o que é errado, o bem e o mal, porque Deus deu essa inteligência para a gente discernir. Né? Aí, nas 632, ele pergunta, mas e se a gente acha que está fazendo bem e está fazendo mal por acidente, e a gente supondo, né? Tem até aquele ditado que de boa intenção o inferno está cheio, né? A gente supondo que está fazendo bem, mas no final a gente está fazendo mal, aí a gente volta na máxima de Jesus. Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem com você mesmo. Nisso a gente tem certeza se a gente está errando ou não, porque se não é bom para mim, se não é saudável, se não é feliz, amor, se não tem sentimentos bons vindo para mim, então eu também não posso fazer para o outro. pensando mais uma vez que isso tudo é para fazer a reforma íntima desse auto questionamento diário, né? E voltando sempre a nós mesmos dentro daquilo que a gente já conhece enquanto o bem e o mal. E se por um acaso a gente não conhecer, a gente vai buscar, a gente vai se informar, mas também com pessoas mais sábias do que a gente, porque se não a gente fica um adolescente perguntando para o outro adolescente algum conselho importante na vida e o adolescente pensa da mesma maneira, né? Então, se a gente tem uma dúvida, se a gente tem alguma coisa, a gente sempre vai buscar além, além no sentido de buscar a prece, buscar a oração e buscar os mais sábios, né? Para ajudar nos nossos questionamentos. E essa renovação do sentimento, gente, é nossa. A gente não vai esperar a aprovação dos outros, mesmo porque a gente não vai ter. Porque quando a gente começa a mudar, a gente passa a ser diferente. E muita coisa ao nosso redor gostaria que a gente fosse igual, para ter sempre os mesmos resultados, viver sempre da mesma maneira. Então, a nossa mudança, muitas vezes, pode incomodar os que estão próximos. E é por isso que essa mudança é nossa. É nossa e é com Jesus, dentro da nossa consciência, dentro da nossa paz de espírito, que a gente está fazendo tudo direitinho. E quando a gente muda, a gente sente que a gente está diferente, porque a gente vibra mais alto. E com isso, a gente atrai luz. E as coisas vão mudando ao nosso redor. Joana de Anguilhas fala para a gente uma coisa que eu acho tão perfeita, calenta tanto o meu coração, que ela fala que o anjo que um dia seremos já habita em nós. Então, se a gente pensar que a gente já foi um homem primitivo, aí a gente já passou por algumas encarnações, hoje a gente está aqui e seremos espíritos de luz, seremos. E esse anjo que seremos, ele já está dentro de nós, como uma sementinha, esperando para poder nascer, para poder florescer, quando estivermos maduros, aptos, prontos para isso. Então, para a gente nunca esquecer disso. E aí, Jung, ele também vem falar que a questão não é a gente ser inteiro, mas é a gente conhecer todos os aspectos da nossa personalidade, principalmente aqueles que a gente não gosta. Então, para a gente fazer uma reflexão bem real com a gente de autocrítica, mas sem sermos cruéis. Sermos críticos o suficiente para não entrarmos numa fantasia, mas sem sermos cruéis. E a gente vê aquilo que a gente gostaria de mudar. E como a gente faz isso na prática, a gente faz uma lista de todos os comportamentos, de todas as atitudes que eu tenho e eu gostaria de mudar. E aí, eu vou enumerar do mais fácil para o mais difícil. E eu vou escolher um, dois, um, não mais do que três dos mais fáceis para eu começar a mudar. E aí, eu vou ficar em cima desses três comportamentos. por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu estou sempre atrasada e por estar sempre atrasada, eu minto, eu encontro desculpas. Então, eu vou focar nisso. Não estar atrasada e não mentir, é sempre falar a verdade e estar sempre no horário. E vou buscar isso diariamente. Então, escolhe três e a gente vai trabalhar em cima desses três diariamente. até quando a gente já está melhorzinho desses três e aí a gente já pode passar para um próximo. Mas vamos lembrar, o Mano falou isso para mim, que contra os nossos anseios de claridade temos milênios de sombra, antepondo-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nós comprazíamos no mal. Então, o que que isso quer dizer, gente? A gente já teve inúmeras encarnações e fomos maus. Não só fomos, como sentimos prazer em ser mal. E com a evolução moral, com a evolução até de uma maturidade espiritual, nós somos melhores a cada vez que reencarnamos. E vamos lembrar que essa é a nossa melhor versão de nós mesmos. Eu sou a melhor Gisele que eu já fui em todas as minhas encarnações passadas. Então, essa aqui é a melhor que a gente foi. Então, qualquer anseio, anseio é aquela pontinha de vontade de fazer que eu tenho de buscar uma claridade, tem milênios, milênios e milênios de sombra atrás de mim. isso quer dizer o que? Que eu não vou conseguir, que é difícil para não tentar? Não. A gente tenta. Lembra da Joana falando que o anjo que nós seremos, ele já está lá dentro da gente, como uma sementinha esperando para brilhar, esperando para nascer. O que Emmanuel veio falar com a gente é para a gente não ser cruel com nós mesmos, para a gente buscar sim a mudança diária, para a gente buscar a reflexão diária, o orai e o vigiai, na verdade é o contrário, a gente vigia primeiro e depois a gente ora, porque a gente tem que fazer a nossa parte, mas para a gente não ser cruel que a gente mesmo. Porque hoje, se eu matava nas minhas vidas anteriores, hoje eu já não mato. Então, se eu mentia, hoje eu já não minto. Se antes eu fazia o mal, hoje eu já faço bem. Então, o irmão vem falar que está tudo bem, que está tudo bem que a gente chega lá, que a gente precisa caminhar, caminhar sempre, caminhar dentro de uma constância, de um ritmo, mas que está tudo bem que a gente vai chegar lá. E aí no evangelho os espíritos falam que a gente reconhece o verdadeiro espírita, a gente não, né? Se reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que a gente emprega para domar suas más inclinações. Para quem tem filho vai entender bem o exemplo que eu vou falar. Você diz para a criança hoje, precisa escovar o dente antes de dormir. E se nunca mais precisa falar para sua criança que precisa escovar o dente antes de dormir. Por quê? Com uma instrução ela já entendeu. É isso? Não. A gente vai falar diariamente por anos e anos e anos precisa escovar o dente antes de dormir. Então, o que a gente precisa fazer com a gente mesmo é o esforço diário. É o esforço diário. E quando a gente achar que a gente já está bem numa determinada comportamento numa determinada questão da personalidade, aí vem a prova da própria vida, né? Pra ver se a gente vai passar no teste ou não. E aí a gente não passa, o que a gente faz? Respira fundo e vamos de novo. Porque essa é a ideia. A gente veio aqui para nos melhorarmos diariamente a cada passo, a cada escolha em tudo que a gente faça. E aí essa é uma pergunta também de Emmanuel que eu gosto muito dela. O que fiz hoje quer dizer que é uma escolha, uma escolha o que que eu vou fazer da minha vida. se eu acentuei os traços da criatura inferior que eu fui até ontem ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã. Então o hoje é o nosso divisor de águas. Porque o que eu fizer hoje, o que eu buscar da minha vida hoje vai refletir no que eu sou amanhã. o que eu fui tá feito. Tá feito. Em algum momento da nossa vida a gente vai reparar isso. Mas o que eu faço hoje vai determinar quem eu serei amanhã. E aí a gente escolhe se eu continuo sendo aquela pessoa que eu fui até ontem ou se eu já tô buscando desenvolver a sementinha do anjo que tá dentro de mim que eu serei um dia. E isso é um trabalho diário, é um trabalho permanente. E eu queria lembrar sempre que Jesus tá aqui. Jesus tá esperando por nós. Ele falou que das minhas ovelhas nenhuma, nenhuma se perderia. então de quase oito bilhões que somos nenhuma ovelha será perdida. Ele espera por cada um de nós. Então vamos buscar, vamos limpar as nossas mãos, vamos purificar o nosso coração pra gente poder trabalhar na seara de Jesus. Lembrando que é constante, é diário e tá aqui, ó. Jesus tá com a mão estendida. Então vamos estender e pegar. E com esse sentimento, Senhor, de gratidão, fechando os nossos olhos e orando a Ti, te agradecemos por estar conosco, mesmo quando ainda não estamos contigo. por vibrar por nós. Mesmo que ainda não estejamos prontos, por nos amparar, Senhor, ainda nas nossas más escolhas. Por ser o nosso pai, o nosso irmão mais velho, o nosso amigo. Ainda crianças que somos, cuidando de nós. Obrigada, querido amigo, por saber da existência do seu amor, da sua compaixão por nós. e dentro desse sentimento de gratidão, elevando o nosso pensamento a Ti, pedimos, Senhor, que uma chuva de bênção possa cair sobre nós, com pétalas azuis bem clarinhas, que quando cai em nossa pele e se dissolvem e sentimos purificando o nosso coração, a nossa alma, e sentimos as pétalas caindo e nos sentimos mais vivos, mais vibrantes, com mais força para fazer o que precisamos, estendendo essa vibração, Senhor, de amor, essa energia para os nossos familiares, para os nossos queridos do grupo, expandindo o Senhor para os que sofrem nos hospitais, para os suicidas nos vales dos suicídios, para os esquecidos, como Divaldo nos lembra assim, levando, Senhor, essas boas energias para Ucrânia, para as crianças, as crianças da Ucrânia, Senhor, que perdem os seus pais, para a paz perdendo seus filhos, envolvendo o governante da Ucrânia e o governante da Rússia, que o Putin possa ser abençoado, Senhor, envolver nossas preces, como irmão de alma que é, que ainda não me encontrou. O abençoe e o ampare, Senhor, para que possa fazer as melhores escolhas, elevando esse sentimento de gratidão para a humanidade, para nossa amada Terra nesse processo de evolução planetária. e com esse sentimento e expansão, Senhor, te pedimos fluidifique as nossas águas com o remédio necessário para cada um de nós e esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Obrigada, Gi. Boa noite, Gisele. Fica com Deus. Vocês também, Gisele. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Um abraço, abraço, Lúcia. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.